Olha, vamos falar um pouco a respeito da situação do projeto de lei que trata do aumento do salário para os professores da rede municipal. A Prefeitura propôs um aumento de 5%. Entretanto, os vereadores aprovaram uma emenda da ordem de 20%. O vereador de Teresina pelo PT, Deolindo Moura, comentou sobre a questão do reajuste do salário dos professores pela rede desse impasse entre Prefeitura e vereadores. Deolindo está propondo diálogo para solucionar a questão. Será uma audiência pública que foi chamada, inclusive aqui pelos colegas vereadores, a qual nós vamos ouvir a parte da Prefeitura, saber aquilo que é possível e vamos ouvir a parte dos professores sabendo aquilo que ainda tem para se garantir. O fato é que a Câmara Municipal tem o dever de intermediar esse debate. E isso nem a gestão, nem o Executivo pode tirar do Parlamento. Nós vamos receber a proposta da Prefeitura, vamos abrir aqui um debate e ver como melhor fica para as finanças do município, mas também para a categoria dos professores. Que, como eu falei, não receberam o rateio do Fundeb, que, como eu falei, não receberam de forma precisa o impacto do ano passado, no caso, dentro do orçamento do ano passado, daquilo que foi o plano de carreira aprovado pelo governo federal. E nós esperamos é que a gente chegue a um denominador comum fazendo aquilo que a Câmara tem o dever de fazer, que é intermediar o debate entre as categorias e a Prefeitura Municipal de Teresina. Tem muitos outros compromissos que a Prefeitura deixou de cumprir, como é o caso dos conselheiros tutelares, como é o caso de categorias que têm que entrar aqui na questão também do ensino médio, do reajuste do ensino superior. Então, nós esperamos é que a Prefeitura possa fazer, abrir esse diálogo a partir desse entendimento que nós tivemos aqui na Câmara Municipal. Mas o fato é que isso é natural, é do Parlamento, é também aqui o nosso dever de estar defendendo essas categorias. Paula, quando é que, de fato, você que está acompanhando todos esses bastidores, inclusive, se terá um cenário próprio para definição, para batido de martelo em relação a esse projeto? Olha, Joelson, levando em conta a aprovação desse projeto, com a emenda que foi na semana passada, a Prefeitura de Teresina tem o prazo legal de 15 dias para avaliar a proposta e ali foi até convocado pela Secretaria de Governo o parecer de outras secretarias, finanças, administração, a procuradoria, para avaliar essa proposta e enviá-la de volta à Câmara Municipal. As informações que nós temos hoje, do ponto de vista do que vem, projetam os vereadores da Câmara, é de que, se eventualmente o prefeito vetar esse reajuste de 20,8%, os vereadores vão derrubar esse veto e segue essa proposta dos 20,8%. Mas, antes disso, há também aprovado na Câmara Municipal a convocação de secretários de uma audiência pública que também foi aprovada ali em plenário pelos vereadores, onde, justamente, deve acontecer esse diálogo que é defendido aí pelo vereador Deolindo Moura. E a expectativa é que se encontre um ponto de consenso entre esses 5% que foi apresentado pela Prefeitura de Terezina e esses 20,8% que, no cálculo feito pelo sindicato, juntamente ali com os vereadores, é o que precisa de reajuste os professores, levando em conta a defasagem dos salários. Há uma insatisfação dos vereadores com o diálogo que foi feito pela Prefeitura de Terezina com a categoria antes de apresentar esse projeto lá na Câmara e essa audiência pública, ela deve servir justamente como essa mesa de negociação. A gente ouviu agora há pouco, sabe, o presidente do partido PL, né, Leonardo Eulálio, falando a respeito da necessidade de diálogos para a construção do consenso lá em torno da questão e deixou claro uma questão técnica. A Prefeitura não tem condição de pagar esse aumento. Se ele for concedido, prejudicará esta e futuras gestões. Então, está claro que a decisão que aumentou para 20% o reajuste para os professores foi uma medida política e que terá pouco respaldo técnico. É, não existe muito lugar para técnica dentro da política nesse ano, principalmente de eleição. Os vereadores, eles sabem da situação financeira da Prefeitura de Terezina, mas não irão votar de maneira contrária a um reajuste aos professores, que é uma categoria importante, respeitada da sociedade, não tão valorizada como deveria, mas, acima de tudo, muito organizada politicamente. Tem um apelo àquilo que os professores fazem, em termos não só de greve, mas também de manifestação. Ecoa na sociedade. Nesse ano de reeleição, que 100% dos vereadores vão tentar renovar os seus mandatos, eles não vão votar de maneira contrária. Então, a Prefeitura vai terminar ficando com esse desgaste, seja de vetar para não incorrer em nenhum tipo de crime, da lei de responsabilidade fiscal, seja depois de ter o veto derrubado pelos vereadores. Então, é como se fossem dois lados, o lado pró-professor e o lado contra o professor. E os vereadores, a Câmara, terminam colocando o Palácio da Cidade como se estivesse de um lado contra o professor. Isso quando a gente sabe que, na verdade, existe um fato também, uma limitação financeira na Prefeitura, nesse momento, para dar esse reajuste, Joelson. Muito bem. Vamos agora falar a respeito de corrida eleitoral municipal e vamos começar falando a respeito de Barras. Lá na cidade de Barras, Elivaldo Barbosa, o prefeito Capote, é candidato à reeleição. Candidato à reeleição pelo PSD. Tem o MDB trabalhando uma candidatura própria também com o ex-vereador Vinícius Marques e também o PT, que no final de semana realizou, com o pré-candidato Robert Brau Carcará, um dia D de filiações. Inclusive, foram filiações de peso lá no município de Barras. O ex-prefeito Mani Rego, por exemplo, assinou a ficha de filiação ao deputado Francisco Lima, ex-prefeito, ao senador João Vicente. Quem achava que não iria encontrar essa imagem de João Vicente no evento do PT, encontrou, aí em Barras. Está em Barras. Mas a motivação aí, João de Deus Souza, a motivação aí foi para o pré-candidato que ele apoia, Robert Carcará. Olha só, Elivaldo Barbosa. Está aí, olha, a festa. Está lá Mani Rego, não é que você falou? Mani Rego, exatamente. Agora é petista. Ao lado de Robert Brau, no centro da mesa, de camisa clara, está também o ex-prefeito da cidade. Eu esqueci agora... Carlos Monte. Não, não, Carlos Monte, não. Carlos Monte não era aí, não. Está aqui, olha, ao lado de camisa azul, ao lado de Marcelino Fonteles. Iba Marca Bilouro. Cabilouro. Cabilouro. Sogro do Mani Rego. Exatamente. Cabilouro e Mani Rego estavam lá, nesse dia de filiação. Evaldo Gomes, o Solidariedade também apoia, a pré-candidatura lá de Robert Brau, Carcará. Então, Lima, Francisco Lima, que tem uma atuação forte na região norte do estado. Então, lá, esse grupo liderado pelo PT está muito forte lá em Barras. E tem à frente o presidente licenciado da Federação de Futebol do Piauí, Robert Brau, como pré-candidato a prefeito. Robert Brau, então, é o candidato do Partido dos Trabalhadores. Do Partido dos Trabalhadores. Na cidade de Barras. Correto. E aí, nós vimos aí, além de Mani Rego, Cabilouro, vimos aí, Evaldo Gomes. Evaldo Gomes, exatamente. Não, lá tem três ou quatro ex-prefeitos que estão do lado de Robert Brau. É uma frente, de fato, de oposição. Lá, Robert Brau consegue unir a oposição em torno da candidatura dele, da pré-candidatura dele, que é do PT, para enfrentar o candidato da situação, que é o prefeito Edilson Capote. Então, o Partido dos Trabalhadores vai ter candidato com Robert Brau. O Evaldo já disse aqui que o PSD... É o MDB. Perdão, o prefeito... É Edilson Capote. Edilson Capote é do PSD. PSD, candidato. O partido da base na disputa lá na cidade de Barras. E Robert Brau é o candidato do PT nessa disputa.